É, só tem que ser, é com você Porque se não, não tem porquê Porque seu pão é tão pro meu E eu sou mais você e eu Vem me cantar, me tentar Vem me tocar, me pegar Como uma canção de amor Que nasce agora no ar Com o frescor da brisa, o calor A cor do seu olhar Que me alisa a pele em plena flor Pra te dar, meu amor, meu bem Vem mais pra cá, está demais Mas vai ficar pra lá de bom Em corpo, em cor, em som Onde vai, vem, que vem, que vem Vem me cantar, me tentar Vem me tocar, me pegar Como uma canção de amor Que nasce agora no ar Com o frescor da brisa, o calor A cor do seu olhar Que me alisa a pele em plena flor Pra te dar, meu amor, meu bem Vem me amar, me chamar Vem me pegar, me levar Há uma festa, há dois É só o que resta pra nós Tem tanta gente, a gente Nem vê a hora de ficar Eu e você, nós dois Como tem que ser, sem pensar Em depois, enfim Só mesmo a gente, noite adentro Dentro e fora, agora sim O nosso amor vai ser assim Eu pra você, você pra mim Você pra mim Você pra mim Eu e você, você pra mim